O segundo parque mais visitado do estado de São Paulo está em festa. O Aquário de Santos completa 73 anos e uma reestruturação do local está prevista para agradar ainda mais os visitantes. Olha só a empolgação da Lívia, com os olhos vidrados ao admirar os peixes. A família veio de São Bernardo do Campo para conhecer o aquário. É a primeira vez que você vem no aquário? Sim. Está ansiosa para conhecer o restante? Bastante. Está aprendendo na escola também, então quis interagir aqui. Está de férias na escola e essa é uma boa programação. É, ajuda no aprendizado, né? O Aquário de Santos é o segundo ponto turístico mais visitado do estado, com mais de 600 mil visitantes por ano. E nessa semana completou 73 anos, sete décadas encantando gerações. Que o diga seu Carlos, que frequenta o local desde os anos 50 e hoje traz a família e os netos para prestigiar a atração. Desde 58 eu frequento o aquário. Eu vim para cá em 58. Eu tinha 8 anos de idade. Eu estou com 68, faz 60 anos que eu frequento o aquário. E hoje traz a família inteira, foi passando de geração. Filha, os netos, daqui a pouco traz os bisnetos. Você já frequenta o aquário há algum tempo? Sim, sim. Pelo menos seis a sete anos. E está passando isso para os seus filhos também? Com certeza. Você está gostando? São 32 tanques com mais de 80 espécies de peixes e répteis. Todos os ambientes do aquário estão projetados para reproduzir o habitat natural de cada animal. Além disso, aqui você consegue conhecer de perto um pouco mais da história de cada uma. É bom conhecer um pouquinho, saber os animais que tem perto de onde você mora. É legal, é legal. Até para a criança também, trazer meu filho para conhecer também. Não sabe ler, mas eu aprendo para explicar para ele. Esse casal veio de Jundiaí visitar o aquário e fez questão de registrar cada detalhe. O que mais te chama a atenção aqui? Os peixes e as raias. E o seu irmãozinho, está gostando? Sim. Você vai falar para os seus colegas? Que é um pinguim. Sempre que a gente pode vir, a gente dá uma passadinha com eles. O importante é aproveitar cada minuto e ter muitas histórias para contar quando as férias acabarem. É muito legal esses peixes. Qual espécie que você mais gosta? Quando você vem para cá. Eu gosto desse e dos outros que ficam ali. É muito bonito. É extremamente importante também para as crianças terem esse contato, conhecer os animais marinhos e cuidar do meio ambiente que está tão impactado pelo homem. E a gente fica por aqui. Muito obrigada pela companhia, carinho e audiência nesta noite. Você pode participar das nossas redes sociais. Nós estamos no YouTube, Record TV Litoral e Vale. Estamos no Face. São duas páginas. Record TV Litoral e Record TV Vale. Lá você pode curtir e conferir toda a nossa programação. E tem também o Instagram, arroba Record TV Litoral e arroba Record TV Vale. E é claro, a sua participação pelo WhatsApp 13997206222 ou 12996331075. Mande a sua mensagem, sua opinião, seu relato, que a sua opinião é super importante para a gente. A gente se vê amanhã depois do Cidade Alerta. Uma excelente noite para você e até lá. Música Música